Música Eles voltaram com força total, os papéis de parede na decoração. E a Bellecler tem exclusividade numa linha importada, toda especial. E a vantagem desses papéis de parede da Bellecler, os importados da Bellecler, é que eles têm uma durabilidade de 10 anos. Então se a sua parede não tiver nenhuma infiltração, você vai ficar com seu papel de parede 10 anos. E hoje está tão na moda, até você fazer a casa toda com papel de parede. E olha, fica muito bonito, porque assim as opções são imensas. Olha este, essa é uma sugestão, está usando muito dourado, né? Aí você põe uma parede em dourado e na outra o papel assim. Ou você pode colocar uma parede com este dourado, depois as outras com pintura mesmo. Aí fica a seu critério. Mas está muito na moda até a casa toda com papel de parede. Essa linha é com glitter. Olha que luxo! Tem até uma textura, sabe? Ele é sóbrio, é bonito, é elegante, é chiquérrimo. O floral também não sai de moda, continua, mas o bacana é você usar o floral como um detalhe, né? Você pode fazer as outras paredes no listrado, olha, como este, e depois uma parede floral. Fica maravilhoso! E a Belecler te dá ideias. E olha, eu vi uma aqui, aí você tem que te mostrar. Olha só, que interessante, parece a madeira patinada. Olha, papel de parede. Ficou muito lindo! Olha aqui, bem aproximado da madeira mesmo, né? Olha, você disse que... Ou melhor, é praticamente um ambiente com madeira, porque a gente não consegue identificar, né? Que não é madeira. E tem um outro que eu separei aqui. Olha que lindo! Pastilha! Olha, que show! E o bacana, você pode também colocar, ó, só pastilha, depois um ambiente assim, olha, Uma parede no floral assim, olha, que seria mais pro azulejo português, né? Fica muito bonito. As outras paredes você pode colocar azul, uma parede no azulejo português nesse tom de azul. Agora, babem! Nessas outras opções, eu tava olhando aqui, são muitas opções da Belle Eclair, olha. Tem mais assim, olha, mais neutro, se você preferir. E tem também, ai, esse eu quero te mostrar. Hum, que parece pedra. Olha isso! Maravilhoso! Fica muito lindo. No ambiente, então, olha, parece um pedra mesmo. Aí, olha, tem essa opção também. Olha esse aqui, que show! Olha o ambiente, como fica lindo. Muito lindo, né? Aí, tem também, olha, aqui, esta cozinha da Belle Eclair é uma amostra, porque quando você vê, você não imagina. É papel de parede, parece o rústico, né? A parede rústica, mas não. É papel de parede e dá, assim, aquele toque de leveza ao ambiente, né? O rústico, ele traz isso, né? E essa linha de papel de parede da Belle Eclair, ela te dá muitas opções, inclusive pra uma cristaleira. Olha que linda essa cristaleira com o papel de parede ao fundo. Olha que show! E a Belle Eclair te dá todas as dicas. Vale a pena você consultar a Belle Eclair pra ela te fazer um orçamento aí pra você colocar papel de parede em qualquer ambiente. Inclusive, este papel de parede aí, né, o tipo pedra, assim, tá sendo muito utilizado em área de churrasqueira. Então, se você tem uma área de churrasqueira que não vai molhar, você pode colocar esse papel de parede tranquilamente. Fica maravilhoso. A Belle Eclair tem uma equipe de designer que vai até você, te dá todas as dicas, faz o orçamento. Você vai ver que lindos vão ficar os seus ambientes com papéis de parede da Belle Eclair. Os papéis importados que a Belle Eclair tem com exclusividade aqui em Piracicaba. Tem também os ambientes infantis, olha. Olha a bailarina, que é a campeã de vendas aqui. Infantis não, diria pra um quarto de uma adolescente. Fica bem interessante, né? Depois tem outras opções também pro quarto infantil. A Belle Eclair tá aqui te esperando. Você pode ligar, agendando. Ela vai até você. Te dá todas as sugestões e toda a assessoria que você precisa. Todo aquele atendimento especial que você merece. Aqui na Avenida Independência, em frente à Caixa Econômica Federal, esquina com a Dona Eugênia. E o telefone é o 3434-1231. Papel de parede. Uma linha completa, exclusiva, de papéis importados. Você encontra aqui na Belle Eclair.